Fala galera, eu sou o Brené Mariano e seguinte galera, minha namorada tá estranha, hoje é meu aniversário, tá? Hoje é dia 12 de julho, meu aniversário, já recebi até parabéns da minha mãe, do meu pai, mas eu não recebi parabéns ainda dela, da minha namorada, da Natália. Eu não sei se ela não lembrou, mas eu não queria também falar com ela, eu não sei se seria legal eu chegar e falar Ah, hoje é meu aniversário, você lembra? Aí ela vai lembrar e vai me dar parabéns por educação, eu queria que ela lembrasse sozinha, entendeu? Inclusive, o Vini veio aqui em casa hoje de manhã, ele veio aqui em casa, buscou umas coisas e foi embora, o Vini é meu amigo gente, o Vini é meu amigo, ele simplesmente veio aqui e foi embora, ele não me deu parabéns, ele não falou nada comigo, nada, nada de aniversário, ele também não lembrava que era meu aniversário, Então assim, eu tô gravando esse vídeo porque, sinceramente, ela tá muito estranha, ela tá muito estranha porque, inclusive, além dela não lembrar que é meu aniversário, eu acho que ela... Eu não quero nem falar umas coisas dessas, mas eu acho que ela tá saindo escondida É, ela tá saindo escondida, e ó, é o seguinte galera, eu queria já deixar claro, porque vocês sabem tudo da minha vida, vocês me acompanham lá no Instagram, nos stories, meu dia a dia, E eu queria já deixar claro, que se eu descobrir alguma coisa da Natália, a gente vai acabar terminando, tá? Isso, infelizmente, vai ter que acontecer, ela tá muito estranha, ela já não lembrou do meu aniversário, nem ligou pro meu aniversário, e ela tá arrumando um monte de motivo pra sair de casa Pelo amor de Deus, no meu aniversário, ela falou que hoje vai dormir na casa da mãe dela de noite, vai dormir lá na casa da mãe dela de noite, e aí tá saindo pra resolver umas coisas, pra depois ir pra casa da mãe dela e ficar lá até manhã Sendo que hoje é meu aniversário, hoje é dia 12, meu aniversário, ela, pô, ela sabia disso, semana passada ela tava falando sobre isso comigo, e aí do nada, chega dia 12 e ela não tá nem ligando Então assim, eu tô achando meio estranho, tô achando bem estranho, ela tá de conversinha com alguém, tá? Ela tá de conversinha com alguém, tá marcando ali de sair, ela acha que eu não vi Ela acha que me enganou falando que é a mãe dela, mas não é a mãe dela, a mãe dela já vai ver de noite pra que ela ia ficar de conversinha marcando de sair com a mãe dela Não é a mãe dela, e é o seguinte, vocês vão acompanhar isso aí Eu vou descobrir o que que é, eu vou descobrir o que que é que ela tá arrumando E eu espero que, sinceramente, não seja nada demais, porque senão eu vou terminar com ela Eu vou terminar com ela, o nosso namoro não vai durar desse jeito, sinceramente Eu vou tentar mostrar pra vocês sem ela ver que eu tô gravando, só pra vocês verem como ela tá estranha Oi? O que que você tá fazendo? Nada Você tá com o celular na mão aí, ó O que que tem? O que que você tá fazendo aí? Eu tô aqui no estúdio, ué Arrumando a mesa, mas eu tô bagunçada aqui Você tá arrumando a mesa? A mesa tá bagunçada Mas você não... Entendi, entendi, tava arrumando a mesa E... e vai... Vai continuar arrumando aí? Continuar arrumando Mas no escuro assim, tudo apagado? Não, a luz tá forte, a luz, eu não gosto da luz não, deve tá ruim aí Não, tô arrumando aqui, vou continuar É Tá bom Tá bom Tá bom Continue aí então Tchau Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vê se tem condições Ela tá muito estranha, tava na cara que ela tava mexendo o celular, conversando com alguém, gente Por que que ela tá fingindo que ela tá conversando com alguém? Isso é muito estranho Mano Tá marcando me encontrar com alguém? Ela tá marcando de encontrar com alguém, eu não tô acreditando nisso não Mano, ela tá marcando de encontrar com outra pessoa E tá falando de mim Que eu tô desconfiando Ó, eu tenho duas opções agora Uma, entrar lá e falar com ela que eu escutei Falar assim, ó, pode se abrir comigo Eu escutei, eu escutei se ela não vai encontrar com alguém Me fala o que tá acontecendo Ou a segunda opção é a seguinte Eu tentar descobrir o que ela tá fazendo Eu vou atrás dela Ela vai sair daqui de casa, eu tenho certeza Ela vai inventar uma desculpa Vai sair E eu vou tentar ir atrás dela Eu vou descobrir aonde ela vai Eu vou primeiro ficar esperando Ver se ela vai sair Se ela vai sair mesmo Ou se ela vai ficar aqui em casa, não sei Se ela sair, ela vai dar na cara Que ela tá fazendo alguma coisa, né? Mas vamos ver o que ela vai fazer Ai, meu Deus do céu Será que a Natália tá... Não quero nem pensar no pior Não quero nem pensar no pior Hoje é meu aniversário, velho Era pra eu tá tranquilo Era pra, sei lá Me tá comemorando com a minha namorada E tudo mais E agora eu tô passando por uma situação dessa, velho Sinceramente Gente, é o seguinte Eu vou ficar aqui na sala Porque eu acho que ela não vai fazer nada Enquanto eu estiver aqui, né? Eu tô ouvindo a porta de casa Ela não vai encontrar com ninguém com eu na sala Quero ver que desculpa que ela vai arrumar, entendeu? Vamos ver se ela vai querer sair mesmo Ou se ela vai desistir dessa ideia E vai, sei lá Pelo menos me dar parabéns Meu bem, eu vou ali na padaria Mas é onde? Na padaria Por que você vai na padaria? Eu vou precisar de ir na padaria Comprar no negócio Do nada, sim? Do nada não, amor Tô com vontade de comer o pão Da padaria Tá bom, então Tudo bem Tá, velho Beijo Beijo Traz um refrigerante pra mim? Um refri? É, da padaria Quero mesmo? Quero mesmo Quero um refri Você não vai na padaria? Não Então, se puder Traz um refri, tá bom? Tá bom Beijo Ela foi na padaria Eu duvido que ela foi na padaria de verdade Galera, galera Seguinte Eu tava olhando aqui na janela E a Natália parou ali Parou na rua Eu tô vendo ela daqui Parece que ela tá esperando Esperando alguém Olha isso Ela tá bem longe Bem ali, ó Na rua Parece que ela tá esperando um ônibus Mas ali não passa ônibus Ela tá esperando Parece que alguém O que que ela tá fazendo ali? Ali não é a padaria Que estranho Ah O carro chegando É o Vini É o carro do Vini O carro do Vini chegou ali Ela tá entrando no carro do Vini Meu Deus Por que que ela tá entrando no carro do Vini? Ele nem veio aqui em casa agora de novo Foi embora Ah O Vini parou o carro ali e buscou ela Por que que ela tá saindo com o Vini e não falou nada comigo? Véi, o Vini é meu amigo Por que que o Vini tá saindo com a minha namorada e sem falar nada comigo, véi? Não, aí é demais Aí é demais Com meu amigo, véi? Com um dos meus melhores amigos? Aí é sacanagem Aí é sacanagem Não tô acreditando nisso não, véi Pior que não dá nem tempo de eu pegar o carro e ir atrás Porque senão eu pegava o carro e ir atrás deles lá Eu não sei nem onde que eles tão indo Meu Deus do céu O que que eu faço? Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Não tô acreditando, sinceramente Ah, eu tô incrédulo Eu vou abrir aqui o computador Vou entrar no WhatsApp E vou mandar uma mensagem pra ela Eu quero ver se ela vai continuar mentindo Ou se ela mudou de ideia e esqueceu de me avisar Ó galera, eu vou mandar um áudio pra ela aqui, ó Oi meu amor, tudo bem? Deixa eu te falar Você foi na padaria a pé mesmo? Como que você vai voltar com um monte de compras? Eu fiquei pensando isso aqui Pronto, mandei pra ela Quero ver se ela vai mentir Continuar com a mentira E vai às vezes falar que Sei lá, ela pode ter chamado o Vini Pra levar ela na padaria O que não faz muito sentido Mas eu tô tentando Ai, tô tentando amenizar a situação Galera, é o seguinte, ó Tem um tempão que eu mandei mensagem pra ela E ainda não recebeu a mensagem Tá vendo? Então o mozão Ela ainda não recebeu a mensagem O que que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem pro Vini agora, ó Ele tá online no WhatsApp E eu vou mandar uma mensagem pra ele E vou perguntar às vezes onde ele tá Porque aí Se eles forem sinceros Ele vai falar Ó, eu tô com a sua namorada aqui E eu vim trazer ela na padaria Agora, se ele mentir Falar que não tá com ela Sinceramente Aí vai ser mentira Vai tá na cara Que é uma mentira Que eles tão me enganando Então se encontram Sim, eu sei Tá, vamos mandar uma mensagem pra ele Vou mandar um áudio aqui, ó Eu já mandei um áudio hoje Meia noite Porque ele ia vir aqui buscar um negócio Mandei um áudio Ele nem respondeu Foi mó grosso Então tudo bem Vamos lá Fala, Vini Mas tudo bem Perguntei pra ele Porque eu quero saber Com quem que ele tá Eu não quero saber nem aonde ele tá Eu quero saber com quem que ele tá E se ele falar que tá com ela Aí eu vou querer saber onde ele tá Porque aí Vai fazer sentido, né Ele Não sei se ele viu a mensagem Acho que ele tá quase vendo Gente, gente, gente Ele mandou um áudio Calma, deixa eu aumentar o volume aqui Do notebook Vamos ouvir o áudio que ele mandou aqui, ó Ó Só que eu tenho uns Calma Eu ouvi o de baixo sem querer, ó Fala, mano Então Eu tô no caminho voltando Porque eu saio daí Ainda não cheguei em casa, não Tô no meio do caminho aqui, mano Você quer que volta? Tô sozinho Tô sozinho Mas eu tô no meio do caminho Só que eu tenho uns compromissos agora Aí Talvez Não sei se dá pra voltar agora, sabe Porque eu tenho uns negócios pra fazer aqui Vocês viram isso? Ele falou que ele acabou de sair daqui Tá no caminho pra ir pra casa Na casa dele Ou seja, já mentiu aí Porque ele voltou Ele tava aqui agora buscando a Natália E falou Que tá sozinho Que mentiroso Ele tá com a Natália Eu vi ela entrando no carro dele Que vontade de falar Vontade de Ah Vontade de mandar um áudio Falando assim Que eu vi a Natália entrando no seu carro Eu acho que eles chegaram de novo E pararam ali, ó Olha isso Ele tá deixando ela no mesmo lugar Só que eles não tão nem saindo do carro Eu acho que eles tão mó trocando ideia agora dentro do carro Ele deixou ela de volta aqui E tá trocando ideia com ela Eu tô um tempão aqui já pensando O que eu ia falar quando ela chegasse Ela acabou de chegar Será que eu espero ela chegar aqui ou eu vou lá? Eu acho que eu vou lá Eu acho que eu vou lá Porque eu quero ver a cara do Vini também A cara que ele vai fazer Quando eu chegar lá e ver os dois juntos Eu vou lá Eu vou lá que eu vou tirar essa história limpa É agora Ali eles ali Ali eles ali Agora não tem pra onde correr mais não É Não tem pra onde correr mais não Não Pode parar Desliga o carro aí Oi E aí Vini Você por aqui de novo Você não tava voltando pra casa, Vini? Você não me mandou um áudio agora Falando que tava chegando em casa? Tá Há uns 20 minutos atrás? Eu fui um imprevisto Houve? E aí eu precisei Encontrei a Natália Eu tava indo na... Onde que você tava indo? No supermercado E aí eu fui Você tava indo no supermercado? Você não era na padaria? Não, mas é porque eu dei carona a ela Porque o sol tá quente, né? Deu carona E eu tava indo Na hora que eu tava indo embora Encontrei que eu ia falar Deixa eu te perguntar Quando eu te mandei um áudio Eu vi ela entrando dentro do seu carro E você mentiu pra mim Falando que tava indo pra casa Você mentiu pra mim Falando que tava indo pra casa Você é meu amigo Brennan Você deve estar confundindo com outra pessoa Você é meu amigo Eu tô aqui Já passou 30 carros igual o meu É, eu tenho já Ô, véi Um carro que tem Por exemplo, escrito Vini aqui atrás Com uma coroa Tem 30 carros com esse Vini aí atrás? Vini, qual que é a chance De isso acontecer Uma pessoa Com blusa vermelha Entrar no carro Descrito Vini Não tá o chance, né, Vini? Você deve ter me confundido Eu não te confundi, Vini Olha aqui Eu sei que era você Eu vi ela entrando E é o seguinte Confessa de uma vez Fala logo O que que vocês estão Desde quando vocês estão Ficando juntos assim? Não é nada de nós Mas nós vamos falar mesmo Não? Fala logo Amor, eu vou falar mesmo Desde quando vocês estão juntos Deixa ele falar Ou você falou e ele fala Ó, um de vocês vai ter que falar Sério mesmo Isso é muita sacanagem, pô Eu vou falar do supermercado Amor, supermercado? Você falou que é na padaria Agora você está falando que é supermercado? Você está falando mentira Fala a verdade logo É outra coisa? Não Deixa eu te explicar O que está acontecendo Realmente eu falei com você Que eu ia embora da casa Não fui E a Natália não foi na padaria E realmente Falou comigo Porque Mentirosa Que dia que é hoje, Brenner? Hoje é dia 12 E o que é hoje? Comemora-se o quê? Pois é O meu aniversário Que vocês nem lembraram, inclusive E que a gente combinou De fazer uma festa surpresa Pra você E você acabou de estragar tudo Foi essa investigação ridícula Sim, por isso que a gente Não deu parabéns pra você Porque aí eu e a Natália Estavam combinando E fazer uma surpresa pra você A gente ia comprar balão Comprar bolo Só que como é que a gente conta pra você Se o meu aniversário É seu Aí a gente, lógico Teve que fazer Combinar entre nós dois Só que você acabou de estragar tudo E agora Não vai ter festa, não vai ter bolo Não vai ter nada Porque você estragou tudo Você não vai ganhar mais nada disso Mas não quero saber mais de balão Não, não Peraí Não, mas Não, era surpresa E você estragou tudo Mas deixa eu explicar É porque tava estranho Eu não sabia que Que você tava saindo com ele Eu achei que Eu ouvi da janela Eu ouvi de lá da janela Vocês nem me viram Mas eu ouvi da janela Vocês dois Armando Ele entrando junto Você entrando no carro dele Você buscando ela E eu te mandei um áudio E você falou que não tava aqui Você tava sozinho E não tava Eu pensei bobagem Vocês me desculpem Eu não sabia Tudo isso foi pra você Né? Querendo te agradar Desculpa, gente Eu desisti, Vinho Não, desculpa Não, não, peraí Abre aí Não, não Eu não quero mais Não, amor É Peraí Não, não vou fazer mais surpresa Tchau, Vinho Mas é porque eu não sabia Eu achei que Eu tô confiando no seu amigo Desculpa, cara Entra aí Você me desculpa Entra aí Entra aí Amor Mas foi sem querer Amor, mas foi sem querer Vem cá, rapidinho Sem querer Eu achei que Eu achei que vocês estavam fazendo A gente planejou Desde o início da semana Vamos fazer uma festa pro Brenny Planejamos tudo certinho E agora acabou, né Tudo que a gente planejou É, galera Passei vergonha Daqui um ano agora Deixa o ano que vem Agora só ano que vem Passei vergonha Na frente de todo mundo Sim Gente, seguinte Ignora Aposto que tava gravando Achando que era alguma coisa Eu tava gravando Eu tava mostrando pra todo mundo Achando que era alguma coisa Pois é Enfim, galera A Natália foi pra casa Eu vou ter que encontrar lá com ela E pedir desculpas Pelo menos vocês lembraram Que hoje era meu aniversário, né E queria fazer uma festa pra você Não fazia ainda Ah é, mas não vai Jamais não vai ser surpresa mais, né Brenny No caso É Que a gente tinha preparado Querendo ou não Ia ser só nós três, né Então Mas ia ser legal, né Não, demais Eu nunca recebi uma festa surpresa Mas tudo bem Galera, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu tô morrendo de vergonha Tá Mas ó Espero que vocês tenham curtido Deixa o like pelo menos Pra me dar uma de presente De parabéns De aniversário Deixa o like É meu presente de aniversário Que vocês podem me dar, tá bom Obrigado pra quem assistiu Esse vídeo até aqui E desculpa E a próxima vez Você confia mais no seu amigo, né Queria somente te agradar É Próxima vez eu vou ter que confiar mais Desculpa Fica a lição, né É isso, galera O canal do Vinny Tá na descrição Entra lá que tem muito vídeo top Inclusive o canal da Natália Também tá na descrição Inclusive Ela estava gravando um vídeo pra ela De todos os bastidores da surpresa Que a gente ia fazer pra você Né, Brin Então entra lá no canal dela, gente Tá na descrição aí Além de você estragar a sua surpresa Você estragou o vídeo dela Estragou o vídeo dela Vocês vão ver lá a visão dela Sobre isso tudo Tá, galera É isso Um beijo Tá vindo um carro de som Eu preciso finalizar esse vídeo Antes dele chegar aqui do lado Um beijo E tchau Não esquece de passar no canal do Vinny No canal da Natália E no meu Instagram Tchau Tchau